Oi, Tia Linha do Pré 1, vamos brincar de bingo? A Tia Thaís mandou para vocês uma folhinha assim, um bonequinho cheio de números. Nós vamos precisar de uma canetinha ou lápis de couro ou de giz de cera. Pega lá rapidinho para a gente começar. Já pegaram? São todos prontos? Eu vou sortear os números que estão aqui nesse saquinho e vocês vão ter que procurar esse número dentro do bonequinho e circular, tá bom? Vou começar, vamos lá? Vamos lá. O primeiro número é o número 7. Procura aí na folhinha de vocês o bonequinho número 7 e circula para a Tia Thaís. Fechou? Posso continuar? Vou lá. Outro número. Agora é o número 2. Acho que o número 2 é no bonequinho e circula. Fechou? O próximo número é o número 8. Procura aí na folhinha. Número 8. Posso falar outro número? Vou lá. Vou falar outro número. Número 6. Procura o número 6 aí na folhinha e circula para a Tia Thaís. Fechou? Vou chacalhar aqui e vou tirar mais um número. Número 9. Procura aí na folhinha o número 9. Vou mais um, mais um. Número 10. Procura aí na folhinha. Número 10. É o 1 e o 0. Vou mais um. Está acabando o número aqui do saquinho, hein? O primeiro número. Número 1. Acho o número 1 aí no bonequinho e circula. Eu acho que o bonequinho já está ficando todo cheio, não está não? Já foi um monte de número. Agora é o número 3. Procura o número 3 aí no bonequinho e circula. mais um número. Número 5. Número 5. Circula aí o número 5. Quem será que vai preencher, hein? Vamos lá. O último número é o número 4. Circula aí. Bingo! Será que vocês preencheram todo o bonequinho? Eu quero só ver, hein? Registra a atividade aí. Manda aqui para a tita que eu quero ver esse bonequinho todo circulado, hein? Beijo, turninha do Pré 1. Tchau!